O Via Justiça de hoje tem dois temas em destaque. Primeiro, o papel das corregedorias de justiça no país. Como são hoje, como devem ser. Qual foi a evolução delas ao longo da história do judiciário? Quais as dificuldades do corregedor no dia a dia institucional? As corregedorias punem como deveriam ou o espírito de corpo entre os magistrados e pede essa punição. Segundo o tema em destaque no programa, a Amarges, Associação de Classe dos Juízes Mineiros, comenta as declarações da nova corregedora do Conselho Nacional de Justiça e Imprensa. A ministra Eliana Calmon disse à revista Veja que o judiciário está contaminado por politicagem miúda e que durante anos ninguém tomou conta dos juízes e pouco se fiscalizou. Para discutir o papel das corregedorias, nós convidamos o presidente da Amarges, juiz Bruno Terra Dias, e o desembargador Antônio Marcos Alvim Soares, Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros, começa agora o Via Justiça. Vamos abrir este bloco com uma visão geral sobre o trabalho das corregedorias de justiça. Desembargador Alvim Soares, como elas são hoje e como devem ser? A Corregedoria de Minas Gerais está com mais de 62 anos de existência. A Corregedoria vem sempre apresentando um desenvolvimento de acordo com cada época em que tiveram gestões os desembargadores corregidores. Ela atualmente tem apresentado em diversos pontos relativamente ao Judiciário Mineiro. No sentido de orientação, no sentido de participação efetiva em diversos setores administrativos, principalmente no que diz respeito a monitoramento, desenvolvimento e acompanhando de perto todos os fatos que envolvem os juízes e servidores de primeira instância do Estado de Minas Gerais. Principalmente esse trabalho atual da Corregedoria. Juiz Bruno, qual a imagem que os juízes têm da figura do Corregedor? A figura do Corregedor, como o governador acabou de dizer, também evoluiu. Ela evolui com o tempo. Nós tivemos, já em tempos outros, o Juscelino Kubitschek, governador do Estado e presidente da República, enchendo esse país de esperança. Tivemos um período do governo de exceção, o que deprime também as instituições, e tivemos a democratização. E é nesse período que nós vemos o papel do Corregedor, a imagem do Corregedor se transformando mais humana, mais organizada, uma imagem de guia e diretor das atividades administrativas do Judiciário. Desembargador, eu gostaria que o senhor fizesse uma radiografia sobre a evolução histórica das Corregedorias. As Corregedorias antes tinham um papel limitado. Conforme eu disse, era de acordo com aquela época. Vou dar um exemplo aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte ou o Estado de Minas Gerais também. O Corregedor olhava tudo com uma pequena equipe, que quando vinha para Belo Horizonte, logo após a inauguração do Fórum Lafayette, ficava no quarto andar. Era um recinto bastante limitado, onde ficava o Corregedor e alguns funcionários. Os juízes Corregedores, vamos dizer assim, ou auxiliares da Corregedoria, eram convocados às vezes até eventualmente para determinada tarefa. Eles não ficavam como ficam hoje inteiramente à disposição do Corregedor. Eram designados para fazer algum trabalho em algum lugar, ou até mesmo na capital, mas não deixavam de receber os seus processos, as suas tarefas habituais permaneciam. Essa evolução passou que hoje a Corregedoria ocupa um prédio próprio, em termos de localização muito boa, aqui na Gonçalves Dias, com cerca de nove andares. Tem aproximadamente uma observação sob mais de 900 magistrados e 12 mil servidores, aproximadamente, incluindo um número de aproximadamente 2.500 terceirizados, que ocupam funções relativamente a determinadas tarefas de assessoristas, telefonistas, motoristas, que, embora tenha o quadro efetivo, por exemplo, tem também o quadro daqueles que são contratados eventualmente, dependendo da necessidade do serviço. A evolução permanece constante. A Corregedoria hoje atua em muitas áreas, conforme afirmei ainda há pouco, seja no acompanhamento junto com o setor próprio de verificação de preso, como houve aqui o mutirão carcerário em Minas Gerais, que terminou a semana passada. A Corregedoria teve papel bastante significativo, pois os servidores que atuaram no mutirão foram escolhidos pela Corregedoria e muitos dos indicados juízes magistrados foi a Corregedoria que indicou e o presidente do tribunal os acolheu. Doutor Bruno, na visão dos juízes, como deveria ser a Corregedoria ideal? A Corregedoria evoluiu muito. Desde meados dos anos 90, a Corregedoria assumiu um papel de guia, direcionador, de aconselhador, muito mais do que qualquer papel punitivo aqui em Minas Gerais. Esse é o papel da Corregedoria moderna. O Corregedor moderno, no meu modo de ver, é esse. Ele é um guia para as atividades administrativas do judiciário e para as atividades dos cartórios, do extrajudicial. Ocasionalmente, quando ocorre alguma coisa fora da boa-fé, vamos dizer assim, pode ter a função punitiva. Mas a função primordial que se vê hoje na Corregedoria é orientadora, é guia administrativo. E quais seriam, na opinião do senhor, essas tarefas de uma Corregedoria moderna? Eu entendo que atualmente a principal tarefa da Corregedoria moderna seria exatamente participar da administração judiciária. porque o judiciário no Brasil, e principalmente aqui em Minas Gerais, está passando por uma fase de intensa modificação. A evolução e o desenvolvimento está se fazendo cada vez mais necessário, e dentro das possibilidades dos administradores da justiça estadual, o resultado vem sendo satisfatório. Mas nós temos que olhar que a informatização e outros elementos de rapidez na prestação jurisdicional precisam de ser melhor implementados. Nós observamos, por exemplo, o caso do Alvará Eletrônico, que foi estabelecido em 2008 aqui em Belo Horizonte, e que o resultado foi bastante significativo, tanto que já foi estendido no ano passado para as comarcas de Uberaba e Uberlândia. E outras evoluções nesse sentido, principalmente da informatização da justiça, é indispensável para o êxito e o progresso da própria justiça. Uma entrevista da nova corregedora do Conselho Nacional de Justiça causa polêmica. A ministra Eliana Calmon afirmou para a revista Veja que é comum a troca de favores entre magistrados e políticos. Segundo a revista, o judiciário está contaminado pela politicagem miúda, o que faz com que os juízes produzam decisões sob medida para atender aos interesses dos políticos, que, por sua vez, são os patrocinadores das indicações dos ministros. Doutor Bruno, qual a posição da Marges sobre esta fala da ministra? Bem, cada um comenta do seu mundo, do que enxerga, do que está ao seu redor. Mas, com certeza, a ministra não conhece Minas Gerais. Não conhece as suas instituições. Porque aqui nós não vemos isso. Os juízes aqui são autônomos. Os juízes aqui não fazem decisões sob medida. Isso não é da nossa prática. Na verdade, o que nós vemos aqui é uma situação de juízes que atuam condenudo. Com certeza, a generalização da senhora ministra foi algo não pensado por ela no instante da entrevista, o impacto que isso poderia ocorrer. Pois isso não é, nem só de Minas. Não é da generalidade dos estados. Desembarcador Alvin Soares, a ministra Eliana Calmon falou na entrevista sobre a juizite. O repórter perguntou, como corrigedora, o que a senhora pretende fazer? E ela respondeu, nós, magistrados, temos tendência a ficar prepotentes e vaidosos. Isto faz com que o juiz se ache um super-homem decidindo a vida alheia. Nossa roupa tem renda, botão, cinturão, fivela, uma mangona, uma camisa por dentro com gola de ponta virada. Não pode. Essas togas, essas vestes talares, essa prática de entrar em fila indiana, tudo isso faz com que a gente fique cada vez mais inflado. Precisamos ter cuidado para ter práticas de humildade dentro do judiciário. É preciso acabar com essa doença que é a juizite. Eu pergunto ao senhor, desembargador, como acabar com a juizite? No estado de Minas Gerais, o juiz, quando assume, passa no concurso e, posteriormente, é nomeado assumindo a função, ele tem que se sentir orgulhoso, porque é um concurso muito difícil e a sociedade mineira sempre recebe os magistrados nas comarcas do estado, seja da capital do interior, recebe muito bem, são eles muito bem recebidos. O fato de juizite, se acontece, é muito raro e são fatos isolados. Dificilmente a gente vê uma atitude do juiz que chame para si uma atenção extravagante. É muito raro. Não temos, assim, uma forma para acabar de uma coisa que, no meu entender, em Minas Gerais praticamente não existe. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, em seguida, a gente volta com o Vê a Justiça.